Fala meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Música Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre as minhas tatuagens e significar cachorros Menos é sempre mais Obrigada Eles me respeitam Como eu tava dizendo Hoje eu vim falar pra vocês sobre as minhas tatuagens e significados Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aqui embaixo Se você não gosta, deixa o like também porque eu não sou obrigada a nada Então eu só quero pedir pra vocês deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito E antes da gente ir pro vídeo eu quero falar pra vocês que as minhas redes sociais estão na descrição Me segue lá no Instagram que é esse que tá aparecendo aqui Deste ladinho aqui pra vocês E o meu Facebook também vai estar na descrição do vídeo Lembrando pra vocês que eu fiz uma faxina no Facebook Eu só tô aceitando lá o pessoal aqui do canal, tá bom? Então sem mais enrolações, vamos para o vídeo Bom, vamos começar pela primeira tatuagem que eu fiz quando eu tinha 17 anos Que é esse símbolo do infinito aqui Esse símbolo do infinito que tem um R e um B O significado dela é muito simples Eu fiz junto com meu marido, é um R de Rodrigo e um B de Bianca E é isso, a segunda tatuagem é essa aqui Que é escrito Davi Davi, pra quem não sabe, é meu filho Eu fiz no mesmo dia que eu fiz essa daqui Eu fiz o nomezinho dele também Foram uma das minhas primeiras tatuagens Bem cagadinhas Mas é isso, é o que tem, né? E é o que o dinheiro deu pra pagar Bom, a próxima tatuagem que eu fiz Foi... Não, aí depois foi essa aqui É, então vamos lá Seguindo o vídeo A próxima tatuagem que eu fiz depois dessa e dessa daqui Foi essa daqui Que era pra ser uma mãe e uma filha Mas não parece que é a data de nascimento da minha filha Então, o significado dela Era pra ser uma mãe e uma filha E a data de nascimento da minha filha Sofia Minha filha é de 3 aninhos E o Davi tem 6 E depois dessa eu fiz uma tatuagem nas costas Que eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas eu vou tentar Não vai dar Mas eu vou deixar uma foto pra vocês aqui Da tatuagem das costas E o significado da tatuagem das costas é o seguinte É uma frase que eu me identifico muito Que é a seguinte Momento filosofia Não tenho vergonha das minhas cicatrizes Porque elas provam que eu fui mais forte Do que aquilo que tentou me destruir Por quê? Qual é o significado dela? Eu vou sentar porque eu tô aqui abaixada Assim, tá uma merda Pronto Ah, que bonito Bom, foi o seguinte Eu tenho a cicatriz do rosto Quem me acompanha aqui no canal sabe E me incomodava muito Me incomodava bastante no começo Sofri muito preconceito Deixa eu esperar Muito bullying Me embucetaram inteira Por causa dessa cicatriz Então minha autoestima era muito baixa Sabe aquela autoestima no núcleo da terra? Então, era eu Depois de um tempo Eu comecei a me aceitar Me acostumar Me olhar no espelho Me sentir mais ou menos bonita Porque linda não tem como ficar, né? Por quê? Fazer o quê? Mas então Então basicamente foi isso Então eu me identifiquei Quis tatuar essa frase Porque eu me identifiquei muito com ela Eu não vou citar o nome dos tatuadores Que eu fiz essa primeira E nem essa daqui Porque eu não gostei E eu não vim aqui pra chochar nome de ninguém A próxima tatuagem que eu fiz Foi uma que eu ganhei no sorteio Da página da Ogro Tattoo Que é até parceiro aqui do meu canal As informações dele Tá na descrição do vídeo As informações do Ogro Tattoo Tá aqui na descrição do vídeo Eu super recomendo pra vocês Super indico Os materiais são totalmente descartáveis Tá bom? Ele é super simpático Vai te deixar super à vontade E olha É top Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Eu ganhei de um sorteio Eu sou muito sortuda Vou tentar mostrar pra vocês Mas acho que eu não vou conseguir mostrar Pera aí Cheguei em cima da cadeia Que é essa aqui, ó Deixa eu chegar mais perto Essa daqui da perna É um tigre com filtro dos sonhos Tá vendo? Foi bem rapidinho Ele fez bem rapidinho Bom, eu pesquisei muito no desenho Quando eu ganhei o sorteio E eu queria fazer muito, muito, muito O filtro dos sonhos Porém o tigre Eu também gostava Então o significado dela é Eu gostei, achei bonito Ganhei e é isso Gostei muito, muito, muito Dessa tatuagem Próxima tatuagem É esse coração aqui De cabeça pra baixo O pessoal acha que eu sou maluca Entendeu? Porque eu fiz um coração De cabeça pra baixo Mas o que acontece? Eu vou explicar pra vocês O significado dela também Eu acompanho uma youtuber Que fala muito sobre autoestima Que é a Luísa Junqueira Do canal Tá Querida Eu tava vendo as tatuagens dela Significado e tudo mais E ela tem esse coração Na barriga de cabeça pra baixo E eu acompanhei a história dela Se eu lembrar Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo Pra vocês assistirem Que ela tava falando que Ela não se aceitava Por ela ser gordinha E toda vez que eu andava pra barriga dela Ela se sentia muito mal Muito mal mesmo E o que acontece? Eu me identifiquei Porque eu fui Eu sou mãe de dois filhos E eu era muito nova Quando eu fui mãe Eu tinha 15 anos Então eu tive muita 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 estria Tipo Pensa num caderno De caligrafia Uma zebra Faz um cruzamento Sou eu Então assim Eu tava muito Muito destruída Daí com um tempinho Eu comecei a aceitar A minha barriga Então eu me identifiquei Me inspirei na tatuagem dela E tatuei também Porque como ele é de cabeça pra baixo Conforme eu olho Pra mim Eu olho um coração Na minha barriga Eu não vejo mais aquela Destruição toda Que eu via antes Então basicamente é isso A outra tatuagem que eu fiz Foi essa daqui Que é uma lâmpada Eu sou apaixonada Nessa tatuagem Eu acho que é A tatuagem preferida Que eu tenho Esse coração aqui E essa lâmpada Eu fiz com a tatuadora Renata Ela manda muito bem também Ela arrasa nas tatuagens Ela é aqui de Nova Friburgo Ela manda muito bem Ela arrasa muito Eu tô assim Meio ofegante Que eu tô falando Desemendada no 320 Que tá cansando Mas vamos lá Pro vídeo não ficar muito longo Essa tatuagem aqui Da lâmpada Ela significa Criatividade Eu graças a Deus Sou uma pessoa muito criativa Qualquer coisa que eu pegar Pra fazer Eu faço Graças a Deus Eu tenho um dom muito grande nisso Só que eu não assumi As minhas qualidades Eu olhava no espelho E só via meus defeitos Então assim Eu comecei a reconhecer As minhas qualidades E quis tatuar essa lâmpada Porque ela representa A criatividade E é uma qualidade minha Graças a Deus Muito grande Então é isso Sou apaixonada por essa tatuagem E eu recomendo muito Também a Renata Tá bom Bom meus amores Então são só essas tatuagens Que eu tenho Totalizando sete tatuagens Eu pretendo fazer mais Só que eu preciso de dinheiro Entendeu Porque Estou pobre Entendeu Mas se Deus quiser Quando eu tiver um dinheirinho Eu vou fazer tatuagem E assim que eu fizer a próxima tatuagem Eu vou gravar Gravar Não Eu vou gravar Pra vocês poderem ver Tá bom O Ogro Tattoo Studio Que ele manda muito Preço sensacional Material todo descartável Recomendo muito pra vocês Tá bom E dependendo do lugar Onde vocês moram Ele até pode ir Na casa de vocês Tá bom Ele é aqui de Nova Friburgo O Instagram do Ogro A página do Facebook Contato E-mail Tudo dele Vai estar aqui na descrição do vídeo Tá bom pessoal Então espero muito que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me siga nas redes sociais E pra quem gostou do vídeo Deixa o like Pra quem não gostou Obrigada pela visualização Um beijo E até o próximo vídeo